Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canão ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. O Mundo do Narrador do Conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Histórias, de 1962, tem uma espécie de desfecho quando o pai dele resolve viver em uma canoa no meio de um rio. O Temor do Fim do Mundo assombra o personagem do conto que inspira o título do podcast A Terceira Margem do Reno, o podcast de literatura em língua alemã e francesa e suas ligações com o Brasil. São antigas as histórias que falam do fim do mundo, tanto no sentido simbólico quanto literal. Elas podem surgir com guerras, invasões estrangeiras, alterações drásticas de sistemas políticos, mudanças climáticas e disputas por recursos naturais. Desses, a água é um dos mais importantes por garantir a sobrevivência da vida humana, mas também a continuidade de estados com suas fronteiras nacionais. Nesse sentido, Vinícius Farjala, professor associado do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comenta a grande importância do rio Reno. De fato, ele foi um rio... Houve muita disputa nessa região, né? Quer dizer, você já teve uma ocupação romana, depois você teve uma ocupação mais germânica. Então, é uma região de muita disputa. Foi uma região de intensa disputa de território, inclusive histórica. Então, essas fronteiras que a gente tem hoje, entre os países, historicamente eram diferentes. Então, elas puxam para um lado, puxam para o outro, respeita mais o curso do rio, ou muda para uma vertente, por exemplo, de um morro. Um rio desse é muito disputado. O fato grande é o seguinte, um rio desse é um recurso muito importante. Você tem água para as pessoas, para abastecimento das pessoas, você tem água para abastecimento das indústrias, para produção agrícola. Então, você tem recriação, tem o transporte. Então, quem controla as margens do rio, quem controla o rio, controla o fluxo de mercadoria que tem nele. E o rio Irreno, inclusive, esse foi um dos impactos históricos dele, foi para tentar potencializar essa navegabilidade do rio, por exemplo. Então, você conseguir que você saia de uma região e alcance a outra, usando, por exemplo, o mesmo barco, com apenas algumas pequenas modificações. O rio, assim como o ser humano, é difícil de ser controlado. É possível ter um grau de previsibilidade até um certo ponto. E existem vários fatores que podem mudar o fluxo, o volume, o curso de um rio. O mesmo se pode dizer da vida humana, que é ainda mais imprevisível. Sistemas de governo organizam as sociedades humanas para que a gente possa viver em comunidade. Os estados nacionais são exemplos desse tipo de governo, e eles podem adotar várias facetas. Podem ser democráticos ou autoritários, Totalitarismo, infelizmente, não é um tema que ficou restrito aos livros de história. No momento atual, o mundo inteiro tem discutido o problema dos totalitarismos pipocando em vários países. E a impressão que temos é que a literatura foi uma espécie de alerta sobre esse fenômeno. Grandes distopias escritas no século passado, como 1984, de George Orwell, voltaram à lista dos mais vendidos. Neste episódio, vamos percorrer os mundos distópicos criados por Inácio de Loyola Brandão com o clássico brasileiro Não Verás País Nenhum. Também vamos conhecer a sociedade asséptica totalitária criada pela alemã Jules Z em Corpus Delicti, Um Processo, e dar uma volta pelo mundo intergaláctico e ultracontrolado do quadrinho de ficção científica Shangri-La, do francês Mathieu Bablé. A gente também vai ver como é que a escritora Hertha Miller transformou a experiência totalitária em literatura. E vamos seguir os passos da filósofa alemã Hannah Arendt, que foi quem descreveu o conceito que é tema desse episódio no importante ensaio Origens do Totalitarismo. Na outra margem do reno, a pensadora francesa Simone Weil, que foi vítima do totalitarismo nazista, aponta caminhos possíveis para atingir a liberdade. Então, vamos embarcar com a gente nessa viagem, que tem sotaque francês, inflexões em alemão e sonoridade brasileira. Juntos, a gente vai partir da terceira margem do reno, rumo ao horizonte sem fim da literatura. Já não podemos nos dar ao luxo de extrair aquilo que foi bom no passado e simplesmente chamá-lo de nossa herança. Deixar de lado o mal e simplesmente considerar um peso morto que o tempo por si só relegar ao esquecimento. A corrente subterrânea da história ocidental veio à luz e usurpou a dignidade de nossa tradição. Essa é a realidade em que vivemos. E é por isso que todos os esforços de escapar do horror do presente, refugiando-se na nostalgia por um passado ainda eventualmente intacto ou num antecipado oblívio de um futuro melhor, são vãos. É assim que a filósofa Hannah Arendt termina o primeiro prefácio, assinado em 1950, de Origens do Totalitarismo. O livro tinha sido concluído em 1949 e passaria por várias revisões desde a primeira publicação, em 1951. Assim como vários dos intelectuais que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, a Hannah Arendt passou a vida tentando entender como foi possível acontecer a ascensão do nazismo na Alemanha, o Holocausto e todos os horrores perpetrados nos campos de concentração. Em vez de tentar esquecer, ela preferiu encarar esse horror do passado, usando o pensamento afiado para desenvolver conceitos hoje fundamentais, como de banalidade do mal. Depois dela, ficou mais fácil entender que o mal, os crimes contra a humanidade, podem ser cometidos por funcionários pacatos, cidadãos de bem que podem funcionar como burocratas da morte. De família judia, a Hannah Arendt teve que fugir da Alemanha para os Estados Unidos para não ser morta durante o governo de Hitler. Sob o impacto dessa experiência de exílio e de tudo que foi se descobrindo depois do fim da guerra, a Hannah Arendt foi escrevendo livros muito importantes, polêmicos e também influentes. Um desses livros é Origens do Totalitarismo. O livro é dividido em três partes, que tem como título os elementos que levam a uma ordem totalitária. Antissemitismo, imperialismo e, por fim, totalitarismo. Para Hannah Arendt, um regime totalitário é diferente dos modelos já conhecidos até então, como o despotismo, as ditaduras e as tiranias. O governo totalitário, segundo ela, tem características próprias e mostrou suas feições no século XX, com o Estado nazifascista alemão e o Estado soviético-estalinista. Dois processos antecedem o totalitarismo, o antissemitismo e o imperialismo. Mas vamos ver como é que a própria Hannah Arendt define o que é totalitarismo. Sempre que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas inteiramente novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país. Independentemente da tradição, especificamente nacional ou da fonte espiritual particular da sua ideologia, o governo totalitário sempre transformou as classes em massas, substituiu o sistema partidário por ditaduras unipartidárias, mas por um movimento de massa, transferiu o centro do poder do exército para a polícia e estabeleceu uma política exterior que visava abertamente ao domínio mundial. Os governos totalitários do nosso tempo evoluíram a partir de sistemas unipartidários. Sempre que estes se tornavam realmente totalitários, passavam a operar segundo um sistema de valores tão radicalmente diferente de todos os outros que nenhuma das nossas tradicionais categorias utilitárias, legais, morais, lógicas ou de bom senso, podia mais nos ajudar a aceitar, julgar ou prever o seu curso de ação. O que os estados totalitários têm em comum são o uso do terror e o objetivo da dominação total. Quem explica é a professora Renata Nagamini, que fez parte do Centro de Estudos Hannah Arendt. O livro Origens do Totalitarismo foi o primeiro grande livro, foi o primeiro livro que a Arendt publica. Ele reúne, no entanto, um esforço que, claro, era precedente. Então ela vinha se debruçando sobre arquivos e refletindo sobre o antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo que compõem o livro, são as três partes que compõem o livro, ao longo dos anos 40. E há alguns registros dessa reflexão, artigos que ela publicou, ensaios e tudo. Ela tinha chegado a relativamente pouco tempo nos Estados Unidos, quando ela publica as origens. Ela publicou em inglês. E a gente sabe, até por coletâneas que foram publicadas postumamente, a gente sabe que ela vinha tentando pegar esse touro pelo chifre. Ela vinha lutando para entender o que tinha acontecido e como podia ter acontecido. É assustador ler hoje Origens do Totalitarismo, porque uma boa parte do que está escrito lá, há quase 70 anos, continua muito atual. Outras partes estão bem datadas. Por exemplo, as páginas em que ela descreve, na sessão do imperialismo, o processo de invasão e colonização da África do Sul pelos boeres. Nesse trecho, ela mostra muito desconhecimento da riqueza cultural e histórica dos povos africanos. É por isso que a Renata chama a análise de Arendt de eurocêntrica. Esse é um texto da Arendt em que ela me parece eurocêntrica. Para mim, é muito claro que a Arendt tem ali momentos de eurocentrismo como pensadora eurocêntrica. Eurocêntrica, sim, ela me parece ter ali um ideal do que é bom, sabe? E aí a maneira como ela constrói outras experiências, outras formas de organização e tudo, denuncia esse eurocentrismo. Denuncia que ela, bom, ela acha que dá formas de organização política e tudo mais, que são melhores e outras que não são. Eu acho que isso está posto no livro aparece num outro elemento que me incomoda muito, principalmente na parte do imperialismo, que é a linguagem. É uma linguagem muito inadequada. Então isso me incomoda. É um livro, nesse sentido, datado. Outros aspectos que costumam ser criticados nesse livro são a comparação que a Arendt faz entre o nazifascismo e o estalinismo, algumas passagens equivocadas sobre a história do judaísmo na Europa e também um certo tom implacável com os judeus. Origens do totalitarismo foi escrito no calor da hora, tentando explicar acontecimentos históricos a quente e isso tem lá seus riscos. De certa maneira, ela precisava formular uma nova teoria para explicar aquilo tudo. Precisava pensar sem ter muitos pontos de apoio firmados. Pensar sem corrimão, como foi batizado um livro póstum que reúne seus escritos esparsos. Origens do totalitarismo nunca saiu do debate, mas ganhou força desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e que países como Turquia, Hungria, Polônia e, claro, o Brasil, passaram a ter governos autoritários. O livro realmente tem partes que fazem muito sentido diante do que a gente está vivendo, principalmente quando ela fala da comunicação e do que ela chama de produção de verdade. A produção de verdade é a técnica do discurso totalitário que tenta transformar em realidade um mundo fictício. A Arendt dá até esse exemplo que vai se repetindo ao longo do livro. Se o governo soviético falou, digamos, que só tem metrô em Moscou, o que é que eles vão fazer? Vão tentar destruir o metrô de Paris de maneira que esse discurso fictício se torne realidade. Quando a Hannah Arendt descreve os movimentos totalitários, que são diferentes de governos totalitários, é impossível não compará-los ao bolsonarismo, ainda que os processos tenham diferenças. De novo, a Renata Nagamini. Falar em totalitarismo, nesse caso, não é necessariamente falar numa forma de governo. Acho que a forma de governo não é totalitária. Eu acho que a sociedade não é totalitária, mas acho que há elementos totalitários. E um elemento que me parece poder ser chamado por esse nome, ser nomeado assim, é a forma, são os usos, ou a forma como a comunicação se dá num determinado grupo. ou por um determinado circuito. Tanto é que o bolsonarismo, ele tenta emprestar plausibilidade o tempo inteiro, há muito de imaginação, ali, por mais absurdo que seja, e há um empenho, há uma ação, a produção de verdades factuais, de verdade, de realidades paralelas, de outras realidades, é uma forma de ação. E isso eu acho que é, pelo menos intelectualmente fascinante, claro que é civicamente angustiante, mas intelectualmente é fascinante. Porque aí eles vão produzindo uma realidade e vão tentando construir verdades que, e tentando tornar esses fatos alternativos o mais largamente compartilhados possível. O que o bolsonarismo, o trumpismo fazem, no final, me parece ser disputar essa verdade. Para disputar é preciso produzir um fato ou outro. Então, e até isso, sim, é pós-verdade, se for, mas a pós-verdade ela não é pensando com a Arendt, necessariamente a desautorização da ideia de verdade. Ela é uma disputa da instância em que se produz a verdade. Tudo o que tenho levo comigo, ou tudo o meu levo comigo. Levei tudo o que tinha, meu não era, ou tinha outra função, ou pertencia outra pessoa. A mala de couro de porco era a pequena caixa de um gramofone. O guardapó pertencer ao meu pai, o sobretudo com gola de veludo ao meu avô, a calça bufante ao meu tio Edwin, apenas o cachecol de seda vermelho e o vinho e a necessária eram meus, presentes dos últimos natais. A guerra ainda não terminara em janeiro de 1945, apavorados com o fato de que em pleno inverno os russos me obrigassem a ir sabe-se lá para onde, todos queriam me dar alguma coisa que talvez fosse útil, já que nada poderia ajudar, porque nada no mundo poderia ajudar. É assim que começa Tudo o que tenho levo comigo, da escritora romena de origem alemã, Herta Müller, ganhadora do Nobel de Literatura em 2009. Esse romance trata de Léo Alberg, jovem homossexual de 17 anos. No fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de prisioneiro soviético. Lá, junto de uma minoria alemã, o Léo conviveu com a fome, teve que realizar trabalhos forçados, lidou com doenças, com a solidão e com a morte. Depois de cinco anos, o Léo voltou para casa, mas não conseguia deixar o passado para trás. No epílogo, a autora explica o contexto histórico do romance. No verão de 1944, quando o Exército Vermelho já havia avançado bastante na Romênia, o ditador fascista Antonesco foi detido e executado. A Romênia se rendeu e, surpreendentemente, declarou guerra à Alemanha nazista, até então aliada. Em janeiro de 1945, o general soviético Vinogradov exigiu do governo do governo romeno em nome de Stalin que todos os alemães residentes na Romênia contribuíssem para a reconstrução da União Soviética, destruída durante a guerra. Todos os homens e mulheres com idade entre 17 e 45 anos foram deportados para realizar trabalhos forçados em campos de trabalho soviéticos. Também minha mãe passou cinco anos num campo de trabalho. Falar em deportação era um tabu na Romênia. Só se podia abordar os campos de trabalho esforçados dentro das famílias e entre pessoas de muita confiança. O medo falava mais alto. O anjo da fome, como descreve o Léo, ainda rondava. Escrito com base no relato de um amigo da Hertha Miller, o poeta Oscar Pastior, que viveu essa realidade dos campos soviéticos, o livro era para ter sido redigido a quatro mãos. Só que Pastior morreu em 2006, antes que o projeto fosse finalizado. Paralisada pela perda do amigo, a Hertha Miller demorou um ano para retomar o livro. No romance, o dia-a-dia dos campos é narrado de forma direta e desapaixonada, como se o passado fosse inevitável, mostrando como as políticas dos governos mudam para sempre o destino das pessoas. Sei que em meus tesouros está inscrito. Ali ficarei. E o campo de trabalho me deixou voltar para casa com a intenção de aumentar a distância necessária para crescer na minha cabeça. Desde que voltei, em meus tesouros já não consta. Ali estou eu, nem eu estive ali. Em meus tesouros está inscrito. De lá nunca mais sairei. No decorrer dos anos, temos nos adaptado a tudo. Acaso as gerações dos anos 60 e 70 não se conformaram, aceitaram e até buscaram o estado de sítio permanente? Quando penso nessas coisas, não me excluo. Eu também sou povo. E talvez tenha maior responsabilidade. Afinal, sou professor de história. Cheguei a rir das críticas que os cientistas fizeram. Estão loucos, imaginava. Tais coisas nunca vão acontecer. Ou então, a humanidade pode desaparecer. Agora vejo. Talvez que a humanidade não desapareça, mas nosso povo está nos limites. Já não é de hoje que a vida no Brasil traz uma sensação de estarmos vivendo uma espécie de distopia. O escritor Inácio de Loyola Brandão, nascido em Araraquara, no interior paulista, já tinha captado esse sentimento no romance Não Verás País Nenhum, que completou 40 anos em 2021. É o clássico distópico brasileiro por excelência. Se você pensar, Paulo, que na verdade eu comecei a escrever em meados dos anos 70, são 45 anos. Esse é o Inácio de Loyola Brandão contando para Paulo Carvalho como foi o processo de criação do livro. Se você me perguntar se eu previ, visualizei, eu digo não. Não. Não, porque eu não tinha ideia no fundo do que eu estava fazendo. Em termos, claro. Eu sabia que eu estava escrevendo um livro a tal ponto aterrorizante que eu pensava assim, ninguém vai ler. E eu, tanto que eu cheguei na página 100 ou 150, joguei tudo fora e recomecei. E nesse momento eu comecei a colocar dentro desse livro um certo humor, uma certa ironia, uma certa sátira que era para amenizar a coisa. Não Verás País Nenhum acabou fazendo um baita sucesso desde o começo. Não Verás País Nenhum captou muito bem o clima do Brasil naquele início de abertura democrática, de fim de regime militar. A sensação ainda era de terra arrasada. O protagonista é Souza, um professor de história que virou funcionário público depois dos anos da locupletação. Esse é o nome do período em que o governo totalitário dos civiltares tomou o país depois dos abertos os anos 80. Nesse Brasil, os animais e as florestas não existem mais. A Amazônia virou um deserto. Há controles sobre a mobilidade das pessoas, tiroteios por toda parte. A água virou artigo de luxo. A direita estende-se o vale seco do antigo Tietê. O rio era mais raso do que eu pensava, como fedia grosso coalhado de detritos. Até que foi bom secar, não passava de um estéreo caudal de imundice em intestino pobre da cidade. O Inácio conta como foi que surgiu a primeira inspiração para o livro. Começou, no fundo, quando, no bairro que eu morava em Perdíseo, no meio da quadra tinha um ipê amarelo enorme, muito bonito, muito grande. E aquele ipê era uma espécie de mascote, a gente adorava aquela água. Quando floria, aquela púpula amarela, dourada, e quando as folhas caíam, o chão era um tapete amarelo, dourado, para empregar um chabão, um clichê. E essa árvore começou a morrer. Começou a secar, 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 até secar totalmente. Eu ia sempre para a padaria, tomava a média, o meu açúcar, todas as coisas, e conversando um grupo, todo mundo naquele dia, mas o que eu vou fazer com o ipê, o ipê, o ipê? O padeiro, o dono da padaria, disse que todo dia quando eu chego, chegava às quatro da manhã, a dona daquela casa em frente, eu lembro até do número 67, estava regando a árvore. E decidimos, então, um grupo ia até a casa dessa mulher. Ela nos atendeu, uma mulher simpática, de cinquenta e poucos anos, e a gente perguntou sobre a árvore, e ela falou, ah, não, eu envenenei mesmo. Eu falei, mas a senhora matou a árvore. Por quê? Ela falou assim, por que essa maldita árvore sempre surgiu a minha calçada com essas flores desgraçadas? Nesse momento, alguma coisa bateu em mim. Eu falei, mas flores desgraçadas, árvore maldiça, tem uma coisa de muita raiva. Casado com Adelaide, uma católica que tem um sobrinho no exército, o Souza passa por uma mudança quando descobre um furo na mão que aparece do nada. Essa figura apareceu primeiro no conto O Homem do Furo na Mão, que faz parte do livro Cadeiras Proibidas, de 1976. O furo é completamente disruptivo e causa mudanças drásticas nas relações de Souza, inclusive com ele mesmo. Quem tem furo na mão é diferente. E as pessoas diferentes amedrontam. Você nunca sabe o que uma pessoa diferente pode fazer, o que ela significa, o que ela é. Então aquilo me bateu na cabeça. E eu não explico no livro de onde veio o furo. E nunca ninguém me perguntou. A única explicação que eu dou é essa. E é muito engraçado isso. No prefácio da edição comemorativa de 40 anos do livro, publicada em 2021 pela Editora Global, a historiadora Heloisa Starlin conta que a palavra distopia foi criada pelo político e intelectual britânico John Stuart Mill em 1868. Segundo a historiadora, ele chamou de distopia a descrição ficcional de um governo esmagadoramente opressivo projetado no futuro. Pois para mim parece ficção científica. São Paulo fechado, dividido em distritos, permissões para circular, fichas magnetizadas para água, uma superpolícia como os civiltares, comidas produzidas em laboratórios, a vida metodizada, racionalizada. Tem razão. Vivemos ficção científica porque 20 ou 30 pessoas, numa época que o povo sempre gozador, chamou de era da grande locupletação, resolveram ter lucro usando o poder. Ficção científica ridícula. A Heloisa Starlin conclui no prefácio. Não é que a sua literatura consiga ver mais, ela ajuda a ver mais intensamente. Dispara o alarme para refletirmos sobre o que está acontecendo hoje. Eu tenho medo tão grande de que esse presidente se reeleja. Vocês nem imaginam para continuar essa barbárie. E quantas escolas que não puderam estudar porque não tinha um computador e não tinha método, não tinha nada. E os invisíveis? E os miseráveis? E os sem teto? E os desempregados? E tudo isso. Eu acho que a gente tomou consciência, eu acho que a pandemia foi muito boa, no sentido de que você falou, tem um Brasil aí atrás. E esse Brasil não é distopia, é esse momento. É uma distopia, é a realidade também. Antes de escrever o livro, eu estava relendo, eu tinha que fazer uma palestra lá em São José do Rio Pardo, na Semana Euclidiana, e reli Os Sertões. Euclides tem uma frase que ficou sempre na minha cabeça. A anormalidade se tornara a normalidade. Eu acho que a gente vive a anormalidade, nós não estamos percebendo. Para mim é isso. E a distopia é isso, é você viver na normalidade e está tudo bem. Mia senta na cadeira da escrivaninha e apoia a cabeça na mão como se ela tivesse se tornado pesada demais para ser carregada pelos músculos do pescoço. Por alguns momentos, tudo fica em silêncio. Do outro lado do mundo, o rio Amazonas escoa 200 milhões de litros de água por segundo para dentro do Atlântico. É como se fosse possível senti-lo na sala da casa de Mia. Pisa flores, roia as unhas de seus dedos, o que é proibido devido ao perigo séptico. Como seria viver em uma sociedade completamente asséptica em que a manutenção da saúde é um direito e um dever do cidadão? É esse o mundo imaginado em Corpus Delicti, um processo, um romance distópico originalmente de 2009 da alemã Jules Z. O livro é uma adaptação de uma peça que ela escreveu em 2007. A crítica alemã comparou a grandes nomes da ficção especulativa, como Ray Bradbury e Philip K. Dick. A sociedade é aqui regida pelo método, um sistema apoiado no racionalismo e na ciência, que foi criado depois das grandes guerras do século XX em meio ao colapso das garantias sociais e ao caos que veio com a dissolução de governos. O controle sobre os corpos vem de um governo totalitário. A protagonista Mia Hall, uma bióloga competente que trabalha para um laboratório, segue à risca as orientações trazidas pelo método. No entanto, seu mundo cai quando seu irmão Moritz é condenado pelo estupro e assassinato de uma jovem. Os testes genéticos de investigação do método, considerados infalíveis, incriminam Moritz, mas ele garante a sua irmã que é inocente. Ele é dado como morto em um suicídio suspeito, o que deixa, então, Mia transtornada. A partir daí, ela passa a esquecer de fazer os exames de saúde e de rotina exigidos pela lei, falta ao trabalho, conversa com o amante imaginário do irmão e passa a fumar, o que chama a atenção de Heirisch Kramer, um jornalista importante assessor de comunicação do governo e do método. Passam a desconfiar de que ela faça parte do grupo terrorista Direito à Doença, ou DAD, o que ela nega veementemente, pois ela não se sente identificada com a oposição ao método e nem mais com o próprio método. Respeito o fato de representarem Moritz e manteres viva sua lembrança, diz Mia. Esse é teu encargo, mas peço que não me fales nada a respeito do meu interior. Moritz já não o entendia. Ele me considerava fraca e conformista. E o que és, na realidade? Inteligente demais para o narcisismo da resistência. A maior parte da ação se passa nos tribunais, com Mia respondendo a interrogatórios entre o promotor Bel, o advogado de defesa Pisa Flores e a juíza Sofia. Sem querer, diante da sua declaração de acreditar na inocência do seu irmão, Mia cria um clima de instabilidade social, desacreditando na eficiência do método. Tornada traidora e inimiga do método, ela passa a ser perseguida pelas autoridades. No final, o que a segura é a sua relação com o irmão, de quem era muito próxima e com quem costumava se encontrar às margens de um rio. E mesmo que não consiga obter o fim catártico que tanto almejava, ela se apega à memória dele para lutar até a sua condenação. Então ele desapareceu, conta Mia ao rio. Tenho certeza de que ele sentiu saudade de ti e dos teus peixes na cadeia. Provavelmente ele tivesse doado sua vida uma segunda vez para te ver de novo. Enciumada, Mia bate com as solas dos pés na superfície da água, fazendo-a esguichar. O rio permanece em colume e continua correndo. Ela é emboscada pela polícia. A nossa parada agora é uma estação que orbita em torno do planeta Terra. Depois da grande catástrofe do século XXI, quando a religião foi proibida e a falta de água impediu o resfriamento das centrais nucleares, os seres humanos tiveram que fugir da Terra. Nessa estação espacial, o governo totalitário é encarnado na corporação Tianzu, que significa Pai Celestial em chinês. A Tianzu procura acabar com qualquer voz dissidente, especialmente as dos seguidores do líder oposicionista Mr. Sunshine. Shangri-La é uma BD, que é como os franceses chamam as histórias em quadrinhos, as HQs, Bound de Cine. E é uma história de ficção científica que foi lançada pelo francês Mathieu Bablé em 2016. O livro foi indicado para vários prêmios na Europa e foi muito elogiado pela arte, que é de encher os olhos. Pena que a gente não consegue mostrar essas imagens aqui, mas eu acho que a gente consegue fazer você imaginar. Shangri-La mostra o domínio total das grandes corporações, que estimulam o consumismo e o vazio existencial. Tudo isso acontece com avanços tecnológicos que põem em cena os animalóides, seres meio humanos, meio animais. Eles foram criados a partir de experimentos genéticos para compensar as frustrações dos humanos que vivem presos na estação espacial. O personagem principal de Shangri-La, chamado Scott, começa como um aliado do sistema totalitário. Funcionário da Tianzu, ele inspeciona umas misteriosas colônias espaciais que são destruídas por razões desconhecidas. O Scott acha que vive no auge da civilização. Nunca fomos tão livres, ele diz, enquanto compra com 50% de desconto uns porta-copos da Tianzu, dos quais ele não precisa. O irmão dele, Virgil, é membro da organização Mr. Sunshine e tenta abrir os olhos do Scott para a realidade brutal em que eles vivem. Outro personagem importante é John, um animalóide criado a partir de um cachorro, amigo de Scott, mas que é o saco de pancadas de outros colegas humanos da empresa. Os que não são contra os animalóides buscam a liberdade de outras formas. Uma delas é tentar acabar com o sistema, como mostra esse diálogo entre as personagens Nova e Aisha que lutam ao lado de Mr. Sunshine. Mas, no fundo, o que há de mal nesse sistema? Que direito nós temos de questionar? Porque é uma ditadura branda que escolha esse sistema oferece. O jeito de se vestir, a sede de consumir, isso não te incomoda ser só uma variável de compra para Tianzu? Ser só um produto? A partir do momento em que o bem de todos é ditado por uma minoria, então, sim, podemos questionar o sistema que nos foi imposto. Temos até. Não sei o que a mudança pode trazer. Só quero ter uma alternativa. Ao descobrirem a verdadeira identidade do Mr. Sunshine, que a gente não vai revelar aqui, é possível prever uma espiral de violência, como diz o verdadeiro Mr. Sunshine. Estamos em uma época de radicalização das ideias. É normal que ocorra também uma radicalização dos atos. Toda essa violência é necessária porque, sem radicalização, não há caminho para a ação do povo. O terror e a violência acabam por tomar conta dos movimentos de resistência, que veem essa forma de ação como a única saída para a busca da liberdade. No entanto, existem outras formas de ir atrás dessa tão sonhada da liberdade. Quem, neste momento, que vem da França e chega à Alemanha, tem a sensação de que o trem o levou de um mundo a outro ou antes de um retiro separado do mundo para o verdadeiro mundo. Não que Berlim seja, de fato, menos calma do que Paris, mas a própria calma aqui tem algo de trágico. Tudo se acha à espera. Levantam-se os problemas que dizem respeito à estrutura da sociedade humana. Não como na França, onde eles pertencem a um domínio à parte, o domínio da política, como se diz. Isto é, em suma, o domínio dos jornais, das eleições, das reuniões públicas, das discussões dos cafés e onde cada um discute como se os problemas reais estivessem longe. Na Alemanha, agora, o problema político é, para cada um, o problema que atinge mais de perto. Ou melhor, nenhum problema que se vincule ao que há de mais íntimo na vida de cada homem. É formulável, se não em função do problema da estrutura social. Essa é a Simone Weil, escrevendo sobre algumas de suas primeiras impressões sobre a Alemanha quando ela chega a Berlim em 1932, em meio à ascensão do governo de Hitler, declaradamente antissemita. E a Simone Weil, nascida na França em 1919, vinha de uma família judia. Ela queria entender o que estava acontecendo. Essa é a Leda Cartun, apresentadora do podcast 20 Mil Léguas e que traduziu o livro O Peso e a Graça, da Simone Weil. Se a família dela estava dissuadindo que aquilo era perigoso, era o motivo até porque ela estava indo era esse. Ela precisava ver o antissemitismo, ela precisava passar pelo que os outros estavam passando, ainda mais por ser judia. E Berlim, naquele momento, estava vivendo um cenário de muito desemprego, muita miséria. E é interessante olhar a maneira como a Simone Weil relata para a família o que ela estava vivendo e a maneira como ela escreve nos artigos. É muito diferente uma da outra. Então, para a família dela, ela disse que a cidade estava muito tranquila, que estava tudo bem para tranquilizar os familiares. Mas, enquanto isso, nos relatos, tem uma revista que chamava A Revolução Proletária, em que ela escreveu vários artigos. Ela faz uma denúncia enorme do massacre que estava acontecendo em Berlim, dos comunistas e do nazismo que estava crescendo. Ela estava realmente pressentindo alguma coisa ali. E ela tem uma intuição muito aguda. Quando foi para a Alemanha, vai eu pressentir o que alguma coisa estava acontecendo. Politicamente, tudo está sempre tranquilo. Quanto aos acontecimentos alemães, aqui há menos excitação do que em Paris. Mal se vê alguns nazistas em uniforme pela rua e eles se portam como todo mundo. De manhã, lê-se nos jornais que houve mais atentados aqui e ali, mais ou menos com o mesmo estado de espírito com que se lê que houve tantos acidentes de automóvel. Os jornais inimigos não se defrontam nos metrôs. Não se discute política. Quando ela vê a população miserável, ela vê as crianças magras, ela vai entendendo que a sociedade está incorporando a ideologia nazista. E aí, ela não vai escrevendo esses artigos tanto teses políticas ou reflexões, mas denúncias mesmo, que são artigos de uma urgência enorme de tentar revelar o que está acontecendo não só na Alemanha, mas na Europa inteira, querendo mostrar para a população, para os intelectuais, para as pessoas que estavam em volta, para os militantes, o que estava se configurando ali, que o Hitler não era um bobo, o Hitler não era um palhaço, como muita gente achava naquele momento, que até se parece bastante com coisas que estão acontecendo agora. O Hitler não era esse bobo, não era esse clown, mas ele era um líder importante, ele significava um massacre organizado, significava a supressão da liberdade, a supressão da cultura, era isso que ela estava tentando fazer. Ela escreveu vários artigos, eu acho que no total 10 artigos enquanto ela estava na Alemanha. A Simone Weil tem uma biografia bastante peculiar. Nascida em uma família de classe média, ela teve uma formação bastante erudita, tornando-se professora de filosofia e de grego. Seu envolvimento com o socialismo e a causa operária fez com que ela escolhesse trabalhar numa linha de montagem de fábrica. Mesmo assim, não deixou de criticar Stalin e polemizar com Trotsky. Lutou na guerra civil espanhola e se aprofundou na mística cristã. Ela morreu aos 34 anos, de parada cardíaca, num sanatório na Inglaterra, após ser diagnosticada com tuberculose. A Leda contou para a gente que quando a Vaio era criança, ela era conhecida na escola como Marciana. Eu gosto muito de pensar nesse apelido dela, porque eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que ela é uma grande estrangeira do mundo e eu acho que isso nos interessa, a visão de uma Marciana sobre o mundo em que a gente vive. Porque ela, por ser Marciana, por ser estrangeira, ela vê coisas que nós que estamos de certa forma acostumados, incorporados, integrados, deixamos de ver. E são coisas que não são tão complicadas assim, tão abstratas assim, mas que justamente por a gente estar habituado, a gente acha estranho, a gente acha complicado. Nossa vida é impossibilidade, absurdo. Cada uma das coisas que queremos é contraditória com as condições ou as consequências que estão ligadas a ela. Cada uma das afirmações que fazemos implica na afirmação contrária. Todos os nossos sentimentos estão misturados aos seus contrários. Isso porque, sendo criaturas, sendo Deus e sendo infinitamente diferente de Deus, somos contradição. A contradição por si mesma é a prova de que não somos tudo. A contradição é nossa miséria e o sentimento de nossa miséria é o sentimento da realidade. pois nós não fabricamos nossa miséria. Ela é verdadeira. É por isso que devemos estimá-la. Todo o resto é imaginário. A impossibilidade é a porta para o sobrenatural. Tudo o que podemos fazer é bater a essa porta. Quem abre a porta é um outro. Esse foi um trecho lido de O Peso e a Graça, lido pela própria Leda, que traduziu o livro como a gente já falou aqui. A Vail passou a vida toda lutando contra a opressão social e política. Ela seguia uma ética muito própria, que, segundo Gustavo Tibon, amigo dela, que organizou alguns cadernos para o livro O Peso e a Graça, não se tratava de filosofia, mas de vida, como explica a Leda. Ela não pode falar de algo mental. Para ela, é a vida inteira que está implicada nisso e, se não for, não faz sentido nenhum. Se for simplesmente um exercício mental, um exercício de conceitos, não faz sentido. Então, ela nunca vai usar a palavra conceito, por exemplo, porque ela é uma palavra que parece estar separada do corpo. E, para ela, tudo está muito implicado no corpo. Então, ela não pode falar dos operários e da miséria sem saber o que é a miséria, sem saber o que são os operários. Mas ela vai até o limite disso. Ela precisa do extremo. Tem umas histórias curiosas sobre esse lado da Vail que envolvem a Simone de Beauvoir, que ela conheceu na faculdade. Então, a Simone de Beauvoir, o que ela conta é que a Simone de Beauvoir chorou quando ela soube que tinha crianças passando fome na China. e a Simone de Beauvoir ficou intimidada com aquilo e falou que não conseguiria ter esse grau de empatia com pessoas que eu não sei quem são. E depois, a Simone de Beauvoir ainda conta que elas estavam discutindo sobre qual é o sentido de estar vivo, qual é o sentido da existência, e a Simone de Beauvoir falou que era importante alimentar todas as pessoas famintas na Terra. E aí, a Simone de Beauvoir falou, não, o importante é a gente encontrar a razão da existência. Esse é o mais importante de tudo. E aí, a Simone de Beauvoir olhou para ela meio julgando e falou, é fácil falar isso porque você nunca passou fome. Mas a Simone de Beauvoir também nunca precisou passar fome, sabe? Mas ela se colocou nesse lugar, ela escolheu passar fome, ela inclusive morreu em greve de fome. Para a Simone de Beauvoir, a liberdade tinha que ser total. De novo, a lei da Cartoon. Eu acho que a questão da Simone de Beauvoir com liberdade é principalmente política e a questão com a graça é principalmente espiritual. Mas as duas coisas, eu acho que elas têm muita equivalência, elas se alimentam uma a outra. O peso ou a obediência é muito mais do que uma questão econômica, do que uma questão política, é uma questão imaterial. A obediência ou o peso submeteria o corpo inteiro, o ser inteiro da pessoa, mais do que o corpo até. Então, dizer que a gente precisa se libertar economicamente é muito pouco para ela. Ela acha que a libertação tem que acontecer num nível muito maior do que simplesmente economicamente. A libertação econômica é o começo de alguma coisa e não o final. E aí, o que ela diz é que a ideia de se libertar ou atingir a graça, digamos assim, não pode ser uma questão simplesmente ativa. Não é uma escolha. Você vai, por auto-sugestão, dizer eu vou me libertar de alguma coisa. Ela é até de alguma forma passiva. É uma questão de você saber esperar e saber ter atenção. Eu acho que essas duas palavras são muito importantes para ela. A espera é a atenção. Pois a liberdade, como a felicidade, se define antes de mais nada pelo sentimento de possuí-la. Este sentimento não pode ser nem sugerido pela propaganda, nem imposto pela autoridade. O que, então, podemos aprender com a vida de Simone Vaio para estes dias tão sombrios que vivemos? Eu acho que ler Simone Vaio é se debater consigo mesmo o tempo todo, porque a gente sabe que a gente não vai agir como ela e não faz sentido agir como ela e não precisa ser assim, mas eu acho que ter essa referência perto da gente, de alguém que agiu assim, ajuda a gente a entender como agir de um jeito diferente do que a gente agiria automaticamente. Tem alguma coisa aí que motiva a gente a ser diferente do que a gente seria num automático, sabe? Na Simone Vaio, essa convivência com ela parece que muda alguma coisa dentro da gente também, eu não sei dizer exatamente o que. Eu até anotei aqui, a Ecléia Bose tem um texto muito bonito sobre a Simone Vaio chamado A Atenção em Simone Vaio e o que ela diz é que ela gosta de falar para os alunos dela que a permanência da Simone Vaio nas fábricas quando ela decidiu trabalhar como operária, viver a mesma vida muito complicada, muito difícil, quase miserável mesmo dos operários na França, essa permanência dela na fábrica não teve nenhuma eficácia prática, não é que ela descobriu como melhorar alguma coisa ali, melhorar as condições, ela não mudou nada na história das suas trabalhadoras, enfim, mas fazendo isso o que ela fez foi criar um acontecimento ético e eu gosto de pensar nisso de acontecimento ético porque eu acho que é um pouco isso que eu estava falando que a gente acaba tendo essa pessoa que fez isso como uma referência ética mesmo, como um parâmetro de quem a gente pode ser, não que a gente tenha que reproduzir o que ela fez, mas que a gente pode mudar alguma coisa no que a gente é pensando nela e no que ela fez. Este foi o quinto episódio de A Terceira Margem do Reno, o podcast sobre literatura em língua alemã e francesa. No próximo episódio, que vai ao ar em duas semanas, vamos abordar como a memória aparece nessas literaturas. A Terceira Margem do Reno é um podcast feito em co-realização pelas unidades do Rio de Janeiro e de São Paulo do Goethe Institut, pela Biblia Maison e o escritório do livro da Embaixada da França no Brasil e pela Associação 451. Eu, Paulo Werneck, sou o responsável pela direção geral. Eu, Paula Carvalho, sou o responsável pelo roteiro deste episódio e pela coordenação do podcast. A produção ficou a cargo da Ashley Calvo com apoio da Mariana O André Wung fez a edição, a sonorização, a trilha sonora, a finalização e a mixagem deste episódio. A direção de locução é da Thier, que também fez a leitura do trecho do conto A Terceira Margem do Rio. A arte de todos os episódios é feita pelo artista Jota Miguel. A distribuição é feita pela Rádio Novelo com a Juliana Yeager e a Fecris Vasconcelos. E tudo isso foi feito com o apoio imprescindível da redação da 451. As gravações para este episódio foram feitas com o apoio técnico do estúdio Rosa Flamengo. Na Ordem foram lidos os seguintes trechos. A Terceira Margem do Rio de João Guimarães Rosa, que faz parte do livro Primeiras Histórias, que saiu pela Editora Global. Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt, publicado pela Companhia de Bolso com tradução de Roberto Raposo. Não Verás País Nenhum de Inácio de Loyola Brandão, publicado pela Editora Global. Corpus Delicti, um processo, de Julizé, editado pela Record e traduzido por Marcelo Baques. Shangri-La, de Mathieu Bablé, publicado pela editora Césis SP com tradução de Fernando Paz. Alemanha à espera, impressões de agosto e setembro de 1932, primeiras impressões da Alemanha e sobre a questão colonial em suas relações com o destino do povo francês, presentes no livro Simone Vei, a condição operária e outros estudos sobre a opressão organizado por Ecléia Bose para a editora Paz e Terra e traduzido por Terezinha Gomes Garcia Langlada. E o Peso e a Graça de Simone Vei, lançado pela editora Chão da Feira com tradução de Leda Cartoon. Até o próximo episódio. Au revoir e au vida sempre!